o salve salve a gente amiga o carneiro aqui falando ontem a gente teve no estádio das moreninhas com a rádio futebol na canela transmitindo o terceiro empate seguido do operário no campeonato brasileiro da série de né ontem foi um a um com o patrocinense lá de patrocínio Minas Gerais e a gente viu uma chuva de reclamações da torcida contra o técnico Celso Rodrigues né eu costumo dizer nos comentários o seguinte eu tenho minha opinião e o amigo que não concordar fica com a sua que tá tudo certo eu quero ser feliz e não tem razão eu acho injustas cobranças ainda porque eu acho que o operário perto dos times que estão jogando as estruturas estão jogando a estrutura do operário é a menor esses times contam com muito apoio muita grana da sua região né só se for comparar com Cascavel e Maringá que também não fazem grande campeonato a cobrança lá imensa que aliás é para onde o operário tá indo nessas duas próximas rodadas né para o Paraná fazer esses dois jogos e eu acho que vai ser um divisor de águas na campanha do operário que se espera do operário nesse campeonato brasileiro sobre os jogos que fez o operário fez três jogos um fora de casa e dois em casa dois empates é claro que para uma classificação é muito ruim os dois empates em casa né mas tá muito equilibrado ainda o operário tá competindo tá faltando sorte contra o 15 de Bracicaba por exemplo o goleiro Oliveira para mim foi o melhor em campo tirou a vitória do operário ontem eu acho que o jogo foi mais truncado a Patrocinenses veio aqui marcou amarrou o operário tanto que o gol dos dois gols né saíram de bola parada o primeiro do deep do operário que ele bateu eu acho que o goleiro do cairo da Patrocinenses falhou era muito longe aquela bola dava para ele ter se posicionado melhor e depois a gente ficou sabendo que o goleiro tava com um problema de saúde né é e o gol da Patrocinenses do Patrocinenses perdão é todo mundo já conhece ali né o zagueiro Dante que jogou no operário ano passado a zaga do operário sempre foi muito boa defensivamente mas ontem falhou no gol do Dante né que já todo mundo conhece ele né o jogador operariano conhece a gente que trabalhava nas transmissões do operário do ano passado conhece o zagueiro e a gente elegeu o Dante como melhor em campo ontem né o empate é ruim o operário vai ter que ter que buscar os pontos que deixou em casa fora e a gente sabe que Cascavel e Maringá também estão perdendo muito ponto e vão querer ganhar do galo jogando o galo para mais para baixo e subindo os seus anseios é vai ser difícil conseguir ponto lá mas tem que tentar tem que arriscar para o pessoal que pede para operários é disse que o operário joga muito recuado gente Patrocinenses vem aqui recuado 15 para as cálidas vem aqui recuado esse campeonato aí é deficitário todos os bons talentos que se que existem no Brasil se existem estão na série A B C alguns na D a gente vai ver grande futebol na série D quando tiver oito ou quatro clubes disputando ali a vaga eu acho que é por aí por enquanto cara tá todo mundo na mesma rinha ali tá todo mundo na mesma briga o importante é o operário fazer os pontos que anda perdendo o Celso falou ontem na entrevista que tá somando pontos eu também concordo que tá somando só que esses pontos que ficam em casa daqui a pouco pode fazer falta é saldo de gols pode fazer falta uma vitória né então fica muito complicado teve a patrocinense veio aqui conseguiu o seu ponto vibrou porque agora tem dois jogos em casa é uma teoria pode perder em casa pode mas tem a chance de jogar dois jogos em casa para de repente fazer seis pontos e para 11 pontos olha que alegria que seria para os caras entendeu aproveitar o abraço e a audiência que a gente teve da galera lá de Minas é porque foi muito é muito bacana a gente trabalhar nesses jogos do Brasileirão que a gente faz amizades com um monte de gente de fora né cara e eles elogiaram muito tanto a galera do do patrocinense como do que a gente pra se acaba o tratamento que receberam aqui no Mato Grosso do Sul então a gente precisa elogiar isso o que que a gente precisa melhorar nosso estado torcedor entender eu entendo novamente digo entendo novamente eu anseio que o torcedor do operário quer ver o operário na série C quer ver bem só que ainda não é o momento se você for colocar na cabeça analisar justamente é a segunda vez que o operário disputa o campeonato brasileiro da série D o operário tem que estar ali com uma frequência maior tem que estar sempre jogando competindo ali com os clubes né claro que a gente quer que passe para a segunda fase claro que a gente quer que o futebol do Mato Grosso do Sul tem um representante na série C mas ainda é muito cedo eu acho que o torcedor tem que ir lá para o estádio pode reclamar o final do jogo beleza a gente concorda ou não mas pode reclamar durante o jogo a torcida apoiou e tá de parabéns mas eu acho gente que precisa colocar um pouquinho a mão na cabeça e entender que 15 Brascava Ferroviária Maringá Cascavel são times que investiram muito no campeonato e o operário tá sim competindo de repente uma vitória deve acalmar aí o coração da da galera fora de casa e deve torcer para isso beleza a gente volta depois depois eu eu